E nois nasceu pra folgar Comeu o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser e nois tá aí pra jogar Topo que der e vier, uns vive pouco como o rei Uns vive muito como o zé Nois nasceu pra folgar, comer o que quiser Fumar o que quiser, comer quem quiser E nois tá aí pra jogar, topo que der e vier Uns vive pouco como o rei, uns vive muito como o zé Confesso que o meu cordão até te deu um charme E petrifica a medusa da Versace Ela viveu a minha vida muito mais do que eu E já até sabe de com onde eu vou cantar mais tarde Eu só não sei como ela descobriu Que conta mais cheia que a minha não tem no Brasil Ontem eu tava de macerate, agora eu tô de Zemil E tipo num piscado de óleo, raridade sumiu Cê viu que eu tô pra frente de um jeito incomum No Réveillon de 19 eu comemoro o de 21 Mas vai fazendo de um jeito que ninguém entendeu Tá geral se perguntando o que que aconteceu Que nois nasceu pra folgar, comer quem quiser Bater de frente é um golpe arriscado A firma é forte né, boné do jacaré É só sacode nos comédia e nos emocionado É Gucci na minha peita, ocle na minha beca Estilo granfino, importado pra favela É atacante nato, camisa de time Na minha beca quando eu contei tinha mais de 20 mil De diúria pra todas as cadelas Fazendo um convite só se tiver solteira Chama de resenha, de resumo de festa Cheiro de AX que convoca a zampeira E nois nasceu pra folgar Comer o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser e nois ta ai pra jogar Topo que der e vier, uns vive pouco como o rei Uns vive muito como o zé Nois nasceu pra folgar Comer o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser, nois ta ai pra jogar Topo que der e vier, uns vive pouco como o rei Uns vive muito como o zé E ninguém entende nada Enquanto tu tenta entender Já foi mais uma forgada Só gol de placa Desfrutando do dom com a sapira e talha Quando eu saco do ice A mente congelou na hora Posso não ser tão bonito mais Tô nas condições de investir na moda E é disso que elas gostam Meus maços espalhados de dólar E bonezinho pra trás Chavinhando tudo onde eu to com raridade Queimando do bom A estagna mais pra ampliar a visão Porque eu já vi milionário preparamente pra fazê-lo E nois nasceu pra folgar Comeu o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser, nois ta ai pra jogar Topo que der e vier Uns vive pouco como o rei Uns vive muito como o zé Nois nasceu pra folgar Comeu o que quiser Fumar o que quiser Comer quem quiser Nois ta ai pra jogar Topo que der e vier Uns vive pouco como o rei Uns vive muito como o zé A CIDADE NO BRASIL